Eu sou o Razei, aqui é o meu lugar O ritmo perfeito vai te conquistar Ha ha! Olha só quem chegou! Canta! Canta, academia! Vai tremer a passarela Um grito de alerta ecoa no ar Meu galo canta e pede respeito Contra a intolerância e o preconceito Vai tremer a passarela Um grito de alerta ecoa no ar Meu galo canta e pede respeito Contra a intolerância e o preconceito Chega de indiferença Vai tremer a passarela Somos todos iguais Rogério de orgulho e liberdade Viva a diversidade Vamos desmascarar a arrogância E transformar a ignorância Num gesto de amor Se puder ajudar Faça o bem Sem olhar a quem E quando alguém precisar Estenda a mão O alvo é seu coração Que das pretas importam com o Senhor A alma não tem bom O seu amém e meu axé em comunhão A fé que une em qualquer religião Mulher, 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 mulher O seu lugar é onde ela quiser Sabedoria não tem idade A aparência não define sua verdade A falta de amor É a maior de todas as pobrezas E o preconceito E o preconceito é a real deficiência A sede de poder Divide a nação Quem sofre é a população Meu carnaval Se só aglomera a alegria E pra bastar a iglesia Lá vem a academia Vai tremer a passarela O grito de alerta É boa no ar Meu caro canta E pede respeito Contra a intolerância e o preconceito Vai tremer a passarela O grito de alerta É boa no ar Meu caro canta E pede respeito Contra a intolerância e o preconceito Mas chega Mas chega Chega de indiferença Mas nessa fruta Somos todos iguais O ouvido Chega Liberdade Viva a diversidade Vamos Desmarcar A arrogância E transformar Na ignorância Num gesto de amor Se puder ajudar Faça o bem, sem olhar a quem E quando alguém precisar, estenda a mão O alvo é seu coração Vidas pretas importam com a senhora A alma não tem cor O seu amém e meu axé tem comunhão A fé que une em qualquer religião Vidas pretas importam com a senhora A alma não tem cor O seu amém e meu axé tem comunhão A fé que une em qualquer religião Mulher, mulher O seu lugar é onde ela quiser Sabedoria não tem idade A aparência não define sua verdade A falta de amor É a maior de todas as pobrezas E o preconceito é a real deficiência A sede de poder Divide a noção Quem sofre é a população No carnaval Só aglomerar a alegria E pra bastar a hipocrisia Lá vem a academia Vai tremer a passarela Com vídeo alerta Ecoa no ar Meu galo canta E pede o respeito Contra a intolerância e o preconceito Vai tremer a passarela Com grito de alerta Ecoa no ar Meu galo canta E pede o respeito Contra a intolerância e o preconceito Vai tremer a passarela Com grito de alerta Ecoa no ar Meu galo canta E pede o respeito Contra a intolerância e o preconceito Santos Carnaval Santos Carnaval